Música Música Faz assim, já que tá de pirataria Que é adivinhar minha rima, faz de novo Papagaio Papagaio, tô tranquilo Porque se aqui foi só um vacilo Ele acha que a falta de respeito É um estilo, estamos no galo E o galinho, tiquiliro É assim, vou te matar Dentro da sua casa, o seu deboche Foi o que cortou sua própria asa Música Música Não é questão de negocio, meu parceiro É porque meu mano, eu sou bem vitorioso Farsa, esse é meu estilo, o que eu posso fazer Se eu não peito porque cê é famoso Não tem problema Parceiro, agora cê sabe que você tá de piratose É que você não subjeta minha rima Cê tá de culto porque eu tenho deboche Mas sinceramente, parceiro Cê sabe que agora na batalha você deu vacilo Não tem problema, meu parceiro Porque eu faço minha rima Ninguém tem muito estilo Mas não pode ser gatação Antes cê devolchou na concha, então cê pode pá Então agora meu parceiro Chegou nessa batalha Pode desmascarar e te Fua Eu perdi a levada Mas não tem problema Parceiro, eu não sou vagabundo Mesmo que o negocio esmuma e consuma Eu libero ele, parceiro E eu te mato Hoje é que nesse segundo Porque fora viva, mano Sabe que eu mato meu talento Fua Eu te mato ao ano e no segundo Na verdade cê tá atrasado Porque já acabou seu tempo Fua Namora meu parceiro Você batalha com Je Cruz É uma atitude bem suicida Namora meu mano Eu te dão com um celular aqui Pega sua passagem Vai pra Curitiba Porra Namora meu parça Sabe que aqui no quintal Você chegou Eu sou de ladainha Não tem problema, parceiro Volta outro dia Porque esse galo hoje aqui é minha É isso Ot kingdom Ou 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 Aqui na todas Aí seu velho é a pedal Ó o papel da alegante E o vídeo fica amadena S Damas Carna de pedal Autouado de'm got E o vídeo ficagen S IgA E As E os monos Vai Ela tinha que me Tu romana E salva To va Acho que eu Boa Qual Mode Oh, oh, sabe que eu faço meu guan-san Agora, parceiro, eu tinha pra você, fez o ban Não tem problema, parceiro, assim não dá Não adianta o que você fizer, porque eu vou te bater Sabe, né, parceiro, que eu faço meu proceder Porque eu sempre represento fazendo a R.A.P. Porque eu faço a rima de te estancar Vou te bater no segundo aqui na sua cara Parceiro, você sabe que é que você não pode Hoje eu vou arrancar no tapa esse seu bigode Porra, não tem problema, você pode olhar Você pode até chegar e me subentimar Mas, sinceramente, agora é que não é R.A.P. Você vem pra subestimar e eu vem pra subrindo Não tem problema, não há pó de pá Agora, parceiro, aqui você é vacilão Independente, você nem vai poder levar mesmo Pode decidir, eu que levo o cinturão Não tem problema, você pode olhar na retina Enquanto isso, parceiro, eu comendo a sua prima No estilo, mato, é parceiro, a rima que escancara Igual todo mundo aqui já deu você e da sua cara O que é isso, filho? Pode deixar, Lauro, pode deixar, Lauro Pega aí, Lauro, calma Daquele bigão, daquele bigão Agora, no noite, mano! Essa é a história, todos! Agora, no reino, no reino, na hora, pra capir Eita, tô perdendo a bagulha de ritme Deixa o piquinho atrás aí A ponta da merda Bacinho, como vai ser o último round da noite? Entregou a batalha? Comecei, ó O sonho de MC Aqui não é distante, o que vocês querem ver? SACRE! E hoje eu vim pra espancar o ignorante, o que vocês querem ver? SACRE! Então vem, ô! Ô, 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 ô! Vamos lá, ó! Olha a mamãe da sua capinha, hein? E agora eu vivo a vida fiel E essa aqui é o plé do troféu Porque o dos primos ele tá chegando ao céu Quem que você tá pegando? É o Pedro ou é o Miguel? Ai, pai, não explica o que tá acontecendo Porque agora tomou um esculacho Ele quer falar putaria em cima da batida Acho que as ideias tão vindo da cabeça de baixo É assim que a gente encaixa Agora o mundo desabou, camarada Sem nem se impreender, conseguiu, não pega nada Até porque ninguém esperava a ponta travada E o round acabou? Não acabou o round essa trilha E esse neurônio é de ervilha Toda putaria não tem compromisso nessa trilha Calma que o dia cê vai ser o neném de família Cê vai ser de família, mas lá não pode Venho falar que quer arrancar meu bigode Só que aqui eu fui bem mais fluente Teu raciocínio é igualzinho o teu bigode inexistente E tem que acabar ou não Porque a crueldade foi demais Essa é minha vida Mas uma coisa cê acertou Eu vou voltar com 50 no bolso Lá pra Curitiba Grande final da Batalha do Gal Vai milha Porque na Batalha do Gal é só um que ganha e outro Vamos direto pra votação Segundo round começou aqui A gente começa aqui Mais um pra cima que curtiu mais acima do G Cruz Quero ver quem vai comigo Eu tô chamando é um passeio Tchau, tchau, tchau Vai milha Vai milha pra cima que curtiu mais acima do Lauro É Vai milha Vai milha Vai milha Começou aqui, começa aqui Vai milha pra cima que curtiu mais acima do G Cruz Vai milha Vai milha pra cima que curtiu mais acima do Lauro Olha o grande campeão da casa Vigata 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 Freestyle no campeão Freestyle no campeão Vigata 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 Fích Vigata 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 Manda uma bomba coro lá, nem sempre eu vou ganhar Espero que de mim você se lembre, até porque eu vim pra eternizar Apesar que isso não é momento, vamos focar naquilo que é pra sempre Uma vida que se passa não é igual fumaça, nem todo dia vai ter sua graça Mas o mais importante é dar as asas do Criador, ele nos protege de qualquer ameaça Quero agradecer os mano que rimaram comigo, eu me senti à vontade em um abrigo Aqui no foco, todo mundo tá em perigo, tem dia que a gente ganha e outros é castigo Mas é muito bom, valeu a organização, vou voltar pra minha cidade, feliz, mas não iludido Porque aqui só tem monstrão e quando o colar é lá na capital, vocês vão ser bem recebidos Eu tô felizão, eu agradeço a atenção, obrigado mesmo, isso faz, vale a pena E independente se é neurologia ou castração no fim da noite, tudo isso se resume a um poema E aí Amor, amor Amor E aí Aborra Abora Um Aborra